E hoje vamos aprender como manusear e operar o painel da Lave-Seca Samsung. Vamos ver o modelo Digital Inverter da Eco Bubble, 8.5 lavagem de roupa e seca 5 kg. Então ela lava 8.5 e vai secar somente 5 kg. Para orientar o cliente, ela também tem uma seta aqui que vai marcar nessa seta a quantidade de roupa. Então ela vai marcar aqui. Eu não posso ultrapassar, ocupar todo o tanque dela, todo o cesto aqui com roupa. Não posso preencher 100%. Para iniciar a operação dessa Lave-Seca, apertamos primeiro a tecla Ligar. E depois, na chave seletora, vamos escolher qual a função desejada. Temos aqui lavagem diária, que ela vai lavar em 40 graus, 1.400 rotação por minuto e vai lavar, enxaguar e centrifugar. Essa é a lavagem diária. Ela vai levar 1 hora e 15 minutos para fazer todo o programa, né? Então ela vai levar 1 hora e 15 minutos. Eu posso mudar a temperatura, eu posso botar 20 graus ou 40, ela não sobe no 50 e no 60. Posso alterar também, diminuir a rotação de centrifugação, o RPM. Eu posso colocar 400, 800 ou 1.400. Posso colocar secagem também, para pendurar no cabide, tá? Ou somente passar, só dar uma secada rápida para terminar no sol, né? Então ela tem essas duas funções aqui de secagem. E eu posso utilizar com tempo também, colocar mais tempo para que ela seque completamente. Então caso eu não adicionar o tempo ali, deixar no mínimo, ela vai fazer uma pré-secagem ali. E aí a roupa ainda pode ser que fique um pouco úmida. Você precisa acrescentar um pouco mais de tempo. Ela também vai ter a função de adiar fim. Nesse adiar fim, você vai selecionar quando o cliente vai colocar a máquina funcionar e precisa sair para trabalhar. O que que vai acontecer? Se ela lavar e secar a roupa e ele não estiver em casa para retirar, a roupa pode ficar toda amassada. E quando você adia esse tempo, você adia para qual horário que você está chegando. Então vem aqui, adiar tempo, 6 horas. Ele vai 8, 10, 11, 12. Ele vai subindo aqui, a quantidade de horas. Vai até 24 horas. Ele pode adiar até 24 horas ou depois, se caso não queira, você pode anular. Então todas essas funções são reguláveis. Mas o cliente também pode utilizar a função pré-definida pelo fabricante. Por exemplo, se ele alterar aqui para o rápido 15 minutos, ela já está com a função pré-definida. A função pré-definida, 800 RPM, ela vai lavar, enxaguar e centrifugar tudo em 15 minutos. Secar sintéticos, roupas sintéticas, você pode colocar aqui para secar, porque ela vai usar menos temperatura para não danificar a sua roupa. Então a função sintética vai servir para essas ocasiões. E também a secar algodão. Você vai colocar roupa de algodão aqui para secar, ou até mesmo uma calça jeans, por exemplo, também vai ser nessa função aqui. É alterável também o tempo, o nível de secagem aqui. Você pode alterar o tempo, aumentar a quantidade de horas. Então a máxima 4 horas e 30 minutos ali de secagem. No ciclo Air Wash, ele vai fazer uma vaporização na roupa para poder limpar a roupa sem utilizar água ou sabão. Então ele não utiliza nem água e nem sabão em pó nesse ciclo. Depois nós temos o lavar e secar, que é 59 minutos. Nesse lavar e secar, ele vai lavar, centrifugar e secar tudo dentro desses 59 minutos. Opção algodão, opção lavar sintético, opção lã, roupas de bebê, que ele vai na temperatura da água a 60 graus também. Somente enxaguar e centrifugar em 21 minutos. E lavagem do tambor Eco. Essa lavagem do tambor, ela faz o quê? É a mesma lavagem do tanque, né? Então ela vai lavar o tanque da lavadora. Com 500 ml de água sanitária, você vai colocar na dispensa de sabão e vai lavar o tanque. Vai dar o play, ela vai iniciar todo o processo de limpeza do tanque. Enquanto em quanto tempo vai orientar para o cliente? A cada 60 ciclos de lavagem, o ideal é que faça um ciclo de lavagem do tanque utilizando água sanitária. Se você utilizar só água quente, vai limpar alguma coisa, mas não é o ideal. Você precisa utilizar uma água sanitária 500 ml do produto. Como que você vai explicar para o seu cliente o 60 ciclo de lavagem? Como que ele vai saber quando a lavadora já deu 60 ciclo de lavagem? Não é 60 ciclo exato. A gente fala 60 ciclo para ter uma base de quanto e quanto tempo vai fazer a manutenção. Mas o seu cliente vai observar assim. Se ele lava 4, 5 vezes por semana, vezes 4 do mês, ele já sabe quantas lavagens ele lava no mês. Assim ele vai saber em quanto e quanto tempo vai precisar. Tem cliente que faz uma lavagem dessa uma vez por mês, tem cliente que faz uma vez por semana e tem cliente que vai fazer uma vez a cada 6 meses. O ideal é que não deixe ficar muito tempo. Se deu 6 meses e não deu os 60 ciclos de lavagem, mesmo assim faça. Então o ideal é que no mínimo a cada 6 meses. Mas se deu um mês ou uma semana ele já fez os 60 ciclos, que é muito trabalho para lavadora, mas acontece, ele precisa fazer esse ciclo. Tá bom? Então essa foi a nossa aula sobre painel da Lave Seca Samsung. Espero que você tenha gostado. Tchau. 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 Tchau.